Fondue de queijo Corte um dente de alho ao meio e esfregue a parte cortada por todo o interior da panela de fondue Pique o alho e jogue dentro da panela Repita o mesmo procedimento na panela que for levar ao fogo para derreter o queijo Coloque os queijos gruyere e emmental na panela e acrescente o vinho branco Acenda o fogo em temperatura média e deixe o queijo derreter mexendo de vez em quando Levará aproximadamente 30 minutos para obter uma mistura lisa e macia Quando já tiver uma boa quantidade de líquido faça uma mistura de kirsch ou vodka com maisena e adicione ao queijo derretido Quando já estiver quase 100% derretido acrescente pimenta do reino a gosto Noz moscada a gosto E se quiser, sal a gosto Prove! E se precisar, adicione mais tempero Quando todo o queijo estiver derretido e você tiver um creme espesso e liso transfira a mistura para a panela de fondue e é só servir Você pode servir somente com pão ou variar o cardápio oferecendo também tomate cereja salsicha presunto cortado em cubos batatas cozidas e champignon E bom apetite! Se você gostou desse vídeo clique em gostei no Youtube Tchau, tchau Tchau